O Banco Central Brasileiro, então, assume o Bitcoin. Ele incluiu as criptomoedas na sua regulação interna. Então vamos entender exatamente como é que vai funcionar essa situação dos criptoativos aqui no Brasil de agora em diante. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convidou a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então sabemos que durante muito tempo o Bitcoin e as criptomoedas aqui no Brasil, a gente estava como se fosse uma terra sem lei. Nos Estados Unidos eles tiveram uma postura inclusive um pouco mais dura, mas no fim das contas foi bem parecida a coisa. Simplesmente todo mundo fingia que o Bitcoin não existia. Aqui no Brasil chegou-se a falar que regulamentação de Bitcoin era um abismo sem fim, então não daria para regulamentar. E esse discurso foi carregado durante um bom tempo e daí depois ficou na SEC, a SEC não, desculpa, a CVM, que é a Convenção de Valores Mobiliários, para regulamentar o Bitcoin e as criptomoedas. Ela começou a dar umas ordens, umas determinações e no fim das contas caiu nas mãos do Banco Central. Para mim não tem que regulamentar, não tem que taxar, não tem que fazer nada em relação ao Bitcoin e criptomoedas. A melhor coisa que o Estado faz é ficar distante. Só que é claro que como ainda não vivemos em uma utopia na Terra, a gente tem que estar de acordo com a realidade. Então se for para escolher entre CVM e Banco Central, eu prefiro muito mais o Banco Central porque eles têm melhor noção. Eu digo para vocês, eu já fui regulamentado tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Para quem conhece meu histórico aí sabe que eu já trabalhei na Cetip, que é uma empresa do mercado financeiro que depois se fundiu com a BMF Bovespa e se tornou a B3. Então a Cetip tinha uma participação muito forte no mercado. Embora todo mundo só conhecesse a BMF Bovespa, a Cetip tinha um grau de importância muito forte para o mercado. Tanto é que era tão forte que as duas se fundiram. Não foi nenhuma aquisição. Ah, a Bolsa de Valores comprou a Cetip. Não, não, não. Elas se fundiram, que é algo diferente ainda. Mas então o que acontece? Havia, teve um quebra-pau um tempo atrás para decidir quem é que ia resolver as questões relacionadas a Bitcoin e criptomoedas. Isso foi empurrado para um lado. Muita gente falou de criar um órgão novo só para isso, que seria uma tristeza profunda na minha alma se isso acontecesse. Mais funcionários públicos, mais um órgão, mais um cabide de emprego, um monte de gente querendo tomar a decisão só para aparecer. E no fim das contas, dentre as piores coisas que aconteceu, essa foi a melhorzinha, né? Que é cair na mão do Banco Central. Até porque o Banco Central tem uma certa independência em relação ao governo brasileiro. Claro que isso não vai durar para sempre, porque logo o Lula vai indicar um outro presidente aí e pode ser que as coisas mudem. Mas até o momento existe uma certa independência, né? Pelo menos enquanto o Campos Neto estiver lá como presidente do Banco Central. E no fim das contas, o que vai mudar de agora em diante? Vai mudar aqui. Toda vez que tiver alguma decisão relacionada a criptos, é o Banco Central que vai tomar essa decisão. Então, por que eu não sou a favor de... Por que eu acredito que não deva ter novas leis, não deveria ter novas leis, nova determinação em relação ao Bitcoin e criptomoedas, né? Porque, de fato, quem quer trabalhar com criptoativos, a pessoa quer justamente se distanciar do Estado. Se ela quisesse, de fato, estar no Estado, ela utilizaria a moeda fiduciária. Mas é claro que, se você não regulamenta o mercado, né? Você tem o lado positivo e o negativo da situação. Se você regulamenta e começa a ficar em cima das pessoas, em tese você começa a espantar a pessoa que realmente queria trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Por questões libertárias, né? Pela questão de se distanciar do Estado, pela questão de praticidade e tudo, né? Só que, só que no fim das contas, se o mercado não tiver volume, ele não cresce, ele não vai pra frente se não tiver gente entrando. Então, se não regulamentar, não adianta, o Bitcoin não vai valorizar, né? Eu sei que muita gente não gosta que fala isso, mas... Mediante a entrada dos investidores institucionais, ou seja, as empresas, que é onde tá a grana pesada, nas criptomoedas, é que a gente vai fazer esse mercado crescer. Agora, as empresas só vão entrar quando a regulamentação estiver pronta. Claro que eu não tô falando que tudo depende do Brasil, não é isso que eu digo. Mas, com a presença das empresas e fomentando, oferecendo serviços, por consequência, o mercado começa a crescer. Em relação ao Banco Central, então, a partir de agora, esse vos declaro órgão regulamentador oficial, isso, na verdade, foi sancionado, foi aprovado lá em 2022, no Marco Cripto, né? Nossa, eu já gravei, nossa, uns 20 vídeos sobre esse assunto aqui. E agora é que o Banco Central realmente aderiu, absorveu isso, já está em seu regimento interno, provavelmente eles vão abrir um setor voltado só pra criptomoedas, se é que ele já não existe. E agora é que ele vai começar a definir os parâmetros, as portarias e tudo relacionado a Bitcoin e criptomoedas. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil. Deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e até mais.